Governadores e senadores que tentaram ver o ex-presidente Lula foram barrados por decisão da Justiça. Só que desta vez, a canetada dizendo não, não foi do Moro. Nove governadores do Norte e Nordeste e três senadores tentaram visitar Lula na Polícia Federal. Eles se reuniram por uma hora com o superintendente da PF, Maurício Valeixo. Mas a visita foi proibida. A juíza, substituta da 12ª Vara Federal de Curitiba, Carolina Lebus, confirmou a decisão do juiz Sérgio Moro e entendeu a visita como uma regalia. O despacho foi publicado pouco tempo antes da chegada dos governadores. Num despacho anterior, o juiz Moro tinha proibido as visitas. A única exceção foi a família. O governador do Maranhão reclamou sobre o despacho. Por uma decisão arbitrária, equivocada, injusta da Justiça Federal, foram impedidos de transmitir o abraço de milhões de brasileiros ao ex-presidente Lula. Eles vão solicitar uma audiência com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A pauta federativa e as garantias constitucionais. Tudo aquilo que representar garantias constitucionais. Os governadores escreveram uma carta oferecendo solidariedade a Lula. Após a tentativa, os políticos discursaram no acampamento de apoiadores ao ex-presidente. Na mesma tarde, a representante de uma ONG de direitos de presos tentou vistoriar a sala onde está Lula. Ela foi recebida pela direção da PF e foi informada que o ex-presidente tem sido bem tratado. Ele está se alimentando bem, que está tranquilo, calmo, dentro de uma certa forma, que tem livros e que, de uma forma geral, está tudo dentro da normalidade. Eu tento me segurar, mas não consigo. Se os direitos humanos fossem vistoriar a qualidade de muitas moradias, de famílias carentes, aqui em Curitiba, não precisa ser no Brasil, não ia ter tempo para ir à carceragem da Polícia Federal.